E a gente começa com uma informação alarmante para o nosso estado. Sergipe está enfrentando a pior seca dos últimos cinco anos. A última vez que choveu no sertão de Sergipe foi há seis meses e foram apenas 80 mililitros dos 150 esperados para os meses de maio a julho. A Defesa Civil já declarou situação de emergência em 18 municípios sergipanos. Segundo o Ministério da Integração Nacional, 547 municípios de todo o Nordeste estão em situação de emergência devido à seca. No dia 21 de novembro, o Departamento Estadual de Trânsito de Transergipe realizará o leilão de veículos apreendidos em fiscalizações de trânsito. Estarão à disposição 523 veículos, sendo 76 carros e 447 motocicletas. Desse total, 260 são considerados recuperáveis para voltar a circular e 263 são considerados sucata. O evento acontecerá às 8 horas da manhã no Espaço Emes, localizado na Avenida Tancredo Neves. O número é o 225, bairro Grageru. Foi divulgado o calendário de término da campanha nacional de vacinação contra a raiva para cães. A vacinação este ano se estende até o próximo dia 19 de novembro. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta estabelecida é de imunização para cerca de 80% dos animais em Sergipe, que se encontram nas zonas urbanas e rurais. As ações atendem os bairros da zona de expansão, como Mosqueiro e Aruana. E atenção quem procura uma colocação no mercado de trabalho. Foi divulgado pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho oportunidades de emprego formais em Sergipe. Há vagas para cabeleireiro, manicure, barbeiro, recepcionista, com ensino médio e seis meses de experiência. Para as pessoas com deficiência, as oportunidades são para vigilante, leiturista, operador de telemarketing, auxiliar de produção com ensino médio, mas não exigida experiência. Para o preenchimento das vagas, é preciso apresentar a carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. A sede do Nath fica na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Mais informações através do telefone 31980507.